O Clube de Porto continua imparável no campeonato, garante os seis pontos de vantagem sobre o segundo classificado Sporting, com os quais tinha entrado nesta jornada 28 do campeonato, mesmo entrando em campo depois da equipa de Ruben Amorim, a que ontem jogou nesta jornada e venceu o Passos de Ferreira. Vitória clara da equipa de Sérgio Conceição, que já leva 56 jogos sem perder no campeonato, igual assim o recorde que pertencia a John Mortimore no Benfica, um recorde já com muitos anos, vai ter a oportunidade de bater esse mesmo recorde na próxima jornada, mas para já garante que mantém a distância entre primeiro e segundo lugar do campeonato e aumente também a vantagem para o terceiro classificado, o Benfica, são agora 15 pontos que separam o Benfica do futebol clube do Porto. É com o Porto que damos o pontapé de saída neste pé em riste, com o António Salvador, o Aníbal Pinto e o André Pinotos Batista. Uma boa noite aos três. Esta, Aníbal, foi uma vitória sem espinhas do Porto? Boa noite, Mariana. Foi. Foi um bom jogo. Realmente o futebol clube do Porto dominou sempre o jogo. Não teve que imprimir grande intensidade, soube esperar, soube mostrar maturidade, mas foi realmente uma equipe com promenores técnicos excelentes. A vez que é uma equipe trabalhada, que é uma equipe que faz um futebol rendelhado. Tivemos bolas no posto, bolas na traba, golos anulados, podíamos ter tido muito mais golos. Foi realmente um bom jogo e, repito, sem necessidade de imprimir uma grande intensidade. O Santa Clara é uma das boas equipes que praticam bom futebol neste campeonato e, portanto, o Porto vence sem qualquer dúvida, sem espinhas, conforme disse este muito bem. Iguala um recorde, há muito pretendido por todos, de morte e amor, com 56 jogos sem perder. E eu espero que, realmente, na próxima semana, em Guimarães, Sérgio Conceição e a sua Alco-Porto consigam, mais uma vez, bater mais um recorde. 71 golos mostra, realmente, a capacidade ofensiva e, sobretudo, as várias soluções que Sérgio Conceição criou e apresenta um Porto, realmente, que ainda não ganhou nada, mas que está muito bem lançado para ganhar. Pela forma como os gols, o Porto, André, ainda vez esta equipa de Sérgio Conceição a perder seis pontos até o final do campeonato que possam dar ao Sporting o título nacional? Mariana, está tudo em aberto, mas eu vejo com muita dificuldade que isso venha a acontecer. O Aníbal referiu que foi um Porto que sempre soube esperar. O Porto soube esperar, desde logo, por dois erros infantis da equipa do Santa Clara. Como o Aníbal disse, é uma equipa que tem muita qualidade, que, aliás, tenho mais memórias de alguns encontros com o Santa Clara. De qualquer maneira, a mim, o que me parece deste Futebol Clube do Porto é que nós olhamos para o seu treinador, olhamos para o futebol que pratica, olhamos para a qualidade dos jogadores que ele tem e a única coisa que está errada no Porto é a conversa que fazem sobre arbitragem, estes dramas que vão montando, porque, de resto, há que reconhecer que o Porto, neste momento, lidera com justiça. A única coisa que me custa do Futebol Clube do Porto é a choradeira permanente, porque não me custa reconhecer que, de facto, o Porto lidera de forma justa. Tenho também as minhas dúvidas sobre alguns lances, mas como também não quero entrar na choradeira de que acuse os outros, enfim, tenho que morder a língua, digamos assim. Agora, 56 jogos sem perder, 24 vitórias, não tenho nenhuma derrota, um muito concretizador, muito boa defesa, só pode dar primeiro lugar. Estas coisas no campeonato não enganam, o campeonato é uma prova de regularidade. Eu tenho a esperança que ainda venham a perder pontos, porque também chama a atenção que o Porto tem um calendário bastante complicado ainda, daí penso que seja também a perdência do Aníbal, porque sei que a vontade que já teria de celebrar já hoje, mas o que é facto é que o Porto tem um conjunto de deslocações, inclusivamente jogos fora, com equipas complicadas, há muito campeonato pela Fren, enfim, não vai ser fácil para o Sporting, como ano passado também não ia ser fácil para o Porto e não o conseguiu, eu ainda tenho esperança e ainda irei ao avalado algumas vezes sempre com esta esperança e quando deixarmos de ter possibilidade matemática, se isso acontecer, irei ao avalado para elogiar, porque este título do Porto a concretizar-se, e eu ainda acho que ainda há muito campeonato para se dizer que se vai concretizar, mas a concretizar-se tem o mérito que tem, porque o Sporting também está a fazer um grande campeonato e às vezes isto é desvalorizado e lembro no ano passado, se o Aníbal Pinto me permite, porque é pé em risto, da forma como muitas vezes falaram da estrelinha, hoje houve estrelinha, houve aproveitamento de erros, mas enfim, se faz parte. 3-0 a estrelinha? Não, não, estou a dizer é que o Porto soube aproveitar duas falhas de flagrantes. O Fábio Vieira, que marca um golaço, porque lhe deixou um corredor inteiro aberto, eu nunca vi isto. Porque ninguém acreditava, nem eu, que o Vitinha não ia tentar concretizar aquele outro livro. Não é que quer dizer que o Fábio Vieira e o Vitinha... É realmente o golo do laboratório, é um golo trabalhado, mérito a quem constrói... Mas achas normal, se tivesse sofrido aquele golo, estavas descansado com a tua defesa? O segundo golo é um passo do defesa do Santa Clara para a finalização do PP, que assiste que o poste, agora é assim, que são dois minutos que uma grande qualidade são, o Porto não tem culpa de aproveitar os erros dos outros e eu não vou-me por aqui a... Olha, olha, olha... Eu gostava de saber, se isto fosse ao contrário, o que é que tu dirias da defesa do Porto? O que eu diria é que realmente dava os parabéns a quem consegue construir, a quem consegue treinar, a quem consegue instruir estes jogadores tão jovens, tão merecedores destas vitórias. Repara a maneira que está, até um homem deitado no chão está, porque toda a gente acreditava com os filhos. Há três jogadores que não estão na barreira, só há três jogadores que não estão na barreira e que deixam o corredor central completamente aberto, mas o facto, deixa-me dizer-te isto que é para não haver dúvidas, o facto do Porto ter sabido aproveitar duas infantilidades terríveis do Santa Clara, não quer dizer que o Porto não tenha mérito, não fui eu que rematei, nem foste tu, é mesmo o Fábio Vieira, portanto o mérito é dele e o remato é bom, o outro também, passaram-lhe a bola para ele finalizar, ele também não ia mandar ao lado só para me fazer a vontade, portanto, eu não estou a tirar mérito, agora não me façam a acreditar, que isto tudo é normal, porque não é, daí também não estou a inferir, é a qualidade que aproveitou, é a qualidade que soube aproveitar, sem dúvida. Foi um Porto avassalador ou o Santa Clara também permitiu esta vitória folgada do Porto? O Porto está cheio de confiança, o Porto tem estado a praticar um bom futebol, o Porto merece estar à frente, mas obviamente o Santa Clara ofereceu, aliás eu acho que falamos sempre dos árbitros e dos gamanços e tal, nunca falamos de jogadores, felizmente, mas aquele passe, aquela desmarcação que o jogador do Santa Clara fez no segundo golo é de facto uma coisa incrível. De qualquer maneira o Porto acho que ganhou bem, não vamos tirar mérito por causa destes Isto é um grande golo, isto é um grande golo. Agora, acho, obviamente, que houve aqui algumas facilidades inesperadas, invulgares, mas pronto, aconteceu, aconteceu. Foi o Porto que tornou o jogo mais fácil, Aníbal? Mariana, o jogo não foi fácil para o Porto, entrou com muita maturidade e com muita paciência. O Santa Clara tem momentos de tentar jogar o jogo pelo jogo, nos olhos com o futebol com o Porto. Eu entendo os comentários dos meus ilustres colegas de painel, é que estavam ambos à espera que o Santa Clara pudesse roubar o Porto. E portanto, isto é uma grande decepção, não estamos a falar de um 0, de meio 0, estamos a falar de 3 0, e que podia ter sido um resultado muito dilatado. O futebol com o Porto, tecnicamente, neste jogo, teve muito, muito, muito a nível elevadíssimo. Mas tu estávamos à espera que eu torcesse pelo Porto? É o quarto que eu queria que o Porto perdesse, é evidente, ou empatasse. Nem eu esperava menos de ti. O que é triste aqui é que eu ando a espera há não sei quanto tempo e vocês não perdem pontos, isso é que é uma coisa que me entristece. Agora, dizer que o Santa Clara de alguma forma facilitou, que foi infantil, o Santa Clara tentou fazer o jogo, teve oportunidades. O Santa Clara tem oportunidades. O Santa Clara, a uma altura que joga com um bloco muito adiantado, para pressionar o futebol com o Porto, podia ter corrido riscos nas costas e não correu, porque o Porto é muito forte na profundidade. Portanto, foi um jogo interessante, eu vou repetir, tecnicamente, muito, muito evoluído. Isto a mim apraz-me, realmente, de ver que o futebol com o Porto tem jogadores que são muito fortes. Tens ali dois meninos, tens ali dois meninos que são umas joias. Tenho mais que dois. E mesmo as soluções do banco são soluções que se vê que estão integradas. É um futebol com o Porto que mostra trabalho. Isto é muito, muito olival, é muito mérito da equipe técnica, é muito mérito a estes jogadores. Portanto, parabéns ao futebol com o Porto. É líder do campeonato com seis pontos, faltam ainda seis jornadas e é com todo mérito e sem espinhas. Estavas a realçar dois jovens jogadores, mas achas que o Porto vive de individualidades como o Vitinho e o Valdiviera? O que eu acho notável é que continuamos a esbanjar milhões e já foi o Sporting. Depois, mais recentemente, foi o Benfica e antes disso o Porto também, a voltar à questão dos embolás. O ano passado o campeão nacional com grande mérito foi o Sporting, com imensos jovens portugueses, com um grande coletivo e aqui o Porto, eu tenho que dizer, é assim, eu lamento que o Porto tenha acertado o passo pelo Sporting e que tenha ido ao Olival e onde antes estes miúdos passavam despercebidos ou eram transferidos, eu digo dois, mas quer dizer, nós temos um guarda-redes que neste momento foi titular da Seleção Nacional, que é um grandíssimo jogador. Enconta-me o Fábio Vieira e o Vitinho, assim senhora, tenho pena que o Porto tenha percebido o que o Sporting percebeu mais cedo, nós temos provavelmente três das melhores academias do mundo e não as usamos e o Porto entendeu, olhou para o Sporting, viu como é que o Rubén Amorim fazia, o Sérgio Conceição, que é um homem sábio, já o tinha feito com transferências de jogadores, com valores mais avultados, mas depois descobriu uma coisa, é que nós temos mesmo diamantes em casa, que não usamos e o Porto este ano tem ali uns diamantes, a mim incomoda-me, incomoda-me, não tenho azia, isso é outra conversa, pois o Aníbal vem com os reanistas, não tem nada a ver com isso, agora, o Porto estava melhor por mim a comprar jogadores por 10 milhões e aí depois não rendiam e faziam birras, estes são muito boos. Como os dois jogadores que se alientam, deixam-me falar que o Otávio está de uma forma fantástica, e eu não consigo perceber, é Duracell, o Otávio como é que joga, 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 joga... Mas também eu avalio o momento que a gente depois já lá há de ir, quando ele está na Seleção Nacional não me incomoda, mas eu avalio, mas quando ele diz, é só bola, só bola, só bola, tinha varrido a perna de um, era só bola. Mas pronto, os jogadores de Santa Clara também fazem o mesmo, os do Sporting e os do Benfica, acho que esta gente não se entende, era bom, a mesma orientação que foi dada aos bancos, para ninguém se levantar, tudo expulso, era bom começarem a dizer aos jogadores, não irem neste tipo de comportamentos, porque nós estamos aqui para analisar os lances, já lá iremos e já lá iremos. O Sporting fica sem jogadores. Eu disse todos. Se formos falar de Chipolina... Eu já sei que a choradeira tem que vir mesmo quando estás em primeiro de forma mercida, e a gente já irá à choradeira também, que a gente está cá também para isso. E eu também vou chorar um bocadinho depois, estou preparado para o Paulinho, venho de peito feito para a questão do Paulinho, que é uma história... Eu espero que só o Bador esteja a altura do Benfica e da escrita do Paulinho. Eu estava convencido que tu traias um tema mais complicado, que é sempre simples, mas pronto, a gente já lá irá. Agora, aqui a grande desfeita do Porto é ter metido os miúdos a jogar e os miúdos serem bons, mas vais ter luta até ao fim, porque tens miúdos bons, mas nós também temos. Estava à distância, Sérgio Conceição, mas conseguiu igualar um recorde, ainda não bateu, tem a oportunidade de fazê-lo na próxima jornada. 56 jogos, António, sem perder no campeonato, um recorde já com muitos anos de John Mortimore. Sérgio Conceição, justifica neste momento a estátua que tem no Museu do Porto? Sim, acho que sim. Aliás, devo dizer que esses tempos do John Mortimore foram tempos que não foram assim tão fáceis como a estatística, parece querer dizer. O Benfica não tinha uma equipa de grande nível, tinha bons jogadores, tinha alguns bons jogadores, mas tinha outros menos bons. Claramente, esta equipa do Porto é superior à equipa que o Benfica tinha naquela altura e, portanto, eu acho que o Sérgio Conceição tem boa parte desse mérito, acho que é um treinador que tem mostrado que é capaz de, enfim, recuperar, fazer valer, descobrir novos jogadores, sempre com uma atitude e uma forma de estar muito positiva. António, fala em boa parte do mérito. Como é que classificas o mérito da Sérgio Conceição nestes 56 jogos sem perder do Porto? Mariana, o Porto é um todo. O mérito começa desde logo pela sua direção e por toda a história que o Porto carrega, toda a mística que o Porto transmite sempre aos novos jogadores, a equipe realmente mostra-se que tem muito trabalho e muito empenho, a equipe técnica não é só o Sérgio Conceição, hoje no banco teve o Vítor Bruno, agora, de facto, o Sérgio Conceição é um obreiro, o Sérgio Conceição foi realmente uma grande aposta e uma grande descoberta de Pinta Costa, Pinta Costa, no momento que não era o melhor... É, uma grande descoberta do Nantes. O Nantes é que fez uma grande descoberta. E antes fez o Braga. Está bem. Portanto, se formos por aí... Agora, Pinta Costa, no momento que não era o mais fácil... Mas o governo Amorim também foi o Braga, portanto, estamos a trabalhar bem. Apostou com o Sérgio Conceição, renovou e disse que era o último treinador com quem queria trabalhar. Isto mostra não só perspicácia, sabedoria, coragem e foi uma aposta ganha. Agora, Sérgio Conceição já mostrou tudo o que tinha para mostrar, é um treinador fantástico, é um homem que... é um filho da casa, é um homem que respira o DNA do Dragão, é um homem que eu sei que é feliz no Dragão e é quem desejo todas as felicidades que são absolutamente merecidas. Tem sido o homem certo no lugar certo, Sérgio Conceição, André? Tem, e é assim, olhamos para este campeonato, tem 84 pontos possíveis, o Porto somou 76. E depois é como replicar um bocadinho o que eu dizia o ano passado do Rubén Amorim, que continua a dizer, o Sérgio Conceição tem um mérito, e para mim já disse, a estátua, o Aníbal depois distribui pela direção do Porto, enfim, eu não me vou meter nessa gestão, que é uma gestão que o Aníbal faz, eu para mim 90% do mérito é mesmo do Sérgio Conceição, e eu explico porquê. Sai um Luís Diaz. Eu na altura tive pena que a almofada já era de 6 pontos, porque intuí que se fosse menos a coisa podia ser diferente, e nós já não falamos do Diaz. E isto foi sucedendo no Porto, com os fair plays financeiros, quem meteu o Porto nas dificuldades financeiras atuais também foi a direção, não foi toda, tem que ser rigoroso, não foi toda a direção. Agora, quem foi transformando o Porto e fazendo um Porto competitivo, umas vezes ganhou, perdeu um título para o Benfica, perdeu um título para o Sporting, conquistou outros, mas quem foi fazendo isto é mesmo o Sérgio Conceição, que na minha opinião faz papel de manager, e não só de treinador, vai gerindo, vai lançando, e depois contrata bem, e as birras do Sérgio Conceição são muito eficazes para manter o Porto competitivo. Outros treinadores no Porto vergaram-se perante uma estrutura que é muito forte, e acabaram por trabalhar com menos recursos. E o Sérgio Conceição, há sempre ali uma linha em que também bate o pé, e isso também tem merecido. Porto, eu acho mesmo que aquela estátua é merecida, porque além do sucesso desportivo, aquilo que eu acho mais interessante é ele ter tido sempre um Porto competitivo, com mais ajuda, menos ajuda, mais facilidades, menos facilidades, o mérito é do Porto por ser ultra competitivo, sempre, mesmo quando entregou o título ao Bruno Lages, que será provavelmente a única exceção de um percurso de grande combatividade, que é a imagem do Sérgio. Eu tenho sempre aquela imagem de um Portugal-Alemanha, que ele entra e faz assim, já estamos qualificados, acho que ele marca 3 golos, e parte aquilo tudo, que é literalmente a expressão, e aí foi isso que ele trouxe para o Porto. Mas há outras coisas do Sérgio Conceição que eu não gosto, mas que não me levam a não lhe dar o mérito que ele merece que tem. Ruben Amorim e Sérgio Conceição são atualmente dois treinadores que têm um futuro tremendo pela frente. Quanto mais tempo ficarem no campeonato português, melhor. A minha vontade é que o Sérgio vá já andando e que o Ruben fique mais uns anos. Há pouco gostava também de destacar o calendário complicado que o Porto tem. Tem aqui três deslocações, Aníbal vai a Guimarães, ainda vai a Braga e ainda vai também à Luz até ao final do campeonato. Este calendário preocupa-te de alguma forma, sabendo que são seis pontos que separam o Porto do Sporting ou não? Mariana, preocupa-me. Agora, o que eu acredito é possível, eu espero que não, mas é possível que o Porto possa perder pontos. Agora, o Sporting também pode perder pontos. O Sporting também tem o Benfica e, portanto, o Sporting também tem outros jogos e não são tudo fáceis. Agora, realmente, o pessoal com o Porto vai a casa do terceiro, vai a casa do quarto e vai a casa do sexto, penso, e vamos ver até lá em que lugar estará. Agora, são saídas difíceis, o Porto está moralizado, tem uma almofada a seis pontos, não tem nada a ganho, mas os outros adversários também têm jogos para fazer e eu acredito que o Benfica tenha uma palavra a falar e espero que daqui a 15 dias o Benfica fale alto e se imponha, não é só newsletter e reclamações e que mostrem-se no campo. Mas o que é que desejas mesmo? O que tem do Sporting? Mas o que é que tu desejas mesmo? Não percebi, vais torcer pelo Benfica, vai haver um dia em que vais chegar do Benfica? Mas é evidente que quando o Benfica jogar contra o Sporting... Ah, então não sou só eu que quero que o Porto perca pontos. Ah, mas qual é a dúvida? Nada, estou a constatar o óbvio, mas às vezes gosto. Eu não juntei, não me vi, não estou bêbado, não podia querer coisa diferente. Sim, nem eu insinuei. Só estou a dizer que é bom saber que vai haver um dia em que vais estar de Cascol Vermelho. Não vou estar de Cascol, vou estar a torcer, vou estar de Cerveja Vermelha, que tem um ótulo vermelho. Também vai haver um dia que eu vou estar, não de Cascol, mas a torcer pelo Benfica, como é evidente. E nesse dia o Aníbal vai dizer que eu, não sei o que, e a Santa Aliança, mas pelos vistos quando toca a pontos... Não vai ter certamente na jornada 30 do campeonato, o António, achas que o Benfica, mesmo estando já afastado do título, pode ter um papel importante na luta entre Sporting e Porto? Sim, joga com ambos. Bom, eu jantei, eu bebi, mas estou-me a borrifar para aquilo que sejam os resultados do Porto e do Sporting. A única coisa que eu desejo como benfiquista, e eu não estou aqui representando o Benfica, que eu sou benfiquista apenas, não é que o Benfica ganhe, e que tenha a melhor performance possível. Mas claro, pode intervir e ter um papel decisivo nesta disputa. Embora, eu acho que seis pontos são um milhalheiro muito interessante para tão poucas jornadas até ao fim. E se o Benfica der o título ao Porto é sempre agradável. Aliás, os grandes títulos que eu gostei, foi quando o Porto veio ganhar à luz. Estás a ver, é a nossa diferença. Eu quero ser campeão, mas não me interessa se é o Benfica ou não. É a diferença entre mim e o Manifão. Porto, o André vai torcer pelo Benfica, mas os pés já não adianta nada, porque espero já estar aqui de faixa de campeão. É o meu desejo. Eu tenho essa... É uma diferença que tenho relativamente a vocês. Eu só torço pelo Benfica, não torço por mais ninguém, independentemente de quem joga com quem. Portanto, eu acho que é possível... Sabes que é possível, o Benfica joga com ambos. Ao torcer pelo Benfica contra o Sporting, de facto, é torcer pelo Porto, conforme o texto. Eu sei, eu percebo, mas eu não faço isso. A única coisa que me preocupa é o meu Benfica, o resto não me preocupa. Se o Benfica ganhar todos os jogos, é campeão. Basta. Não é importante. Vamos também falar sobre o lance...